Vim tiver sistemas de segurança. O Roger está aqui comigo. Roger, me fala uma coisa. Sistemas de segurança engloba muita coisa, não é? Exato, Andréia. São uma série de serviços. Monitoramento de alarmes 24 horas, rastreamento veicular, que somos exclusivos em Bauru, com estrutura em Bauru. Instalamos câmeras, cercas elétricas, portões automáticos, cercas concertinas, interfones, uma série de serviços relacionados à área de segurança eletrônica. Serviços, inclusive, agora para as férias. De repente o pessoal vai viajar, deixa a casa sozinha. Como é que funciona? Não deixe para a última hora. Nós fazemos rondas programadas nas suas férias. Você não precisa ser monitorado para isso. Revisamos o seu alarme, reinstalamos equipamentos que faltam. Não deixe para a última hora. E tudo isso feito por grandes profissionais. Afinal, aqui não tem terceirização, não é? Nada de terceirização. Segurança não pode terceirizar. Tem que ser técnicos contratados, com profissionais que a gente conhece a procedência. E não deixe que uma empresa que não tenha um profissional próprio atenda na sua família. E vocês estão localizados em uma região privilegiada, podemos falar assim, não é, Rosa? Exato. Quando se fala em segurança, o fator tempo é fundamental. Estamos na Avenida Rodrigues Alves, quase esquina da Nações Unidas. Nossa equipe de monitoramento trabalha com motos e é muito rápida para atender em qualquer ponto da cidade. E o telefone, Rosa? Olha só, você merece a segurança de qualidade para toda a sua família que você vai encontrar aqui. Vitiver. Com você, aonde estiver.